Se você já fuma há um tempo, com certeza você já passou por aquele momento que você está fumando sempre limão, limão, menta, cítrico e você acaba ficando enjoado, os sabores não estão mais o mesmo, você fica realmente estranhando a rima. E é nesse momento que você precisa conhecer essências como a que a gente vai falar hoje. Então, bora! Bom, antes de continuar essa bagaceira desse vídeo, eu tenho um pedido muito importante para fazer para vocês. Se inscreve aqui no canal, está tendo conteúdo toda semana, conteúdo diferenciado e isso ajuda muito a gente. E estoura o botão do like, estoura o botão do like. Toda vez que você apertar esse like, algum mão de cola no mundo explode. Então é nóis, continua aí o vídeo. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazul e aqui você vai conhecer tudo sobre essa maravilhosa cultura da rima. E hoje a gente vai falar sobre essa essência maravilhosa de uma marca que a gente já falou aqui no canal, que é a Tangiers. Então está passando aqui em cima o outro vídeo que a gente fez da Tangiers, da Altsy Juice, para vocês darem uma olhadinha. Para a gente começar esse vídeo daquele jeito, do jeito que vocês gostam, vamos passar um pouquinho do how to pack, né? Como é que eu fiz essa montagem, como é que é o tabaco, para vocês terem uma ideia. Então fiquem aí com essas imagens e se deliciem com essa maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vocês viram na introdução do vídeo o que eu falei. Às vezes, quando você está fumando bastante cíclico, menta, aquelas essências que a gente ama, eu mesmo sou apaixonado por cíclico, nada contra cíclico, mas a gente acaba com o injoro. Sempre a mesma coisa, sempre um gosto mais cíclico. A gente anseia por uma coisa mais diferente, por um sabor exótico, por uma coisa que realmente quebre o nosso paladar. E aí, que esse tipo de essência entra, a essência que a gente vai falar hoje. Bom, para começar, vou passar a mangueirinha aqui para a production. Vamos filmando aí, para não queimar o roche. É importante não queimar o roche. Eles gostam dessa parte pra caralho. Estamos aqui com esse pote. Mais uma vez, né, vocês já... Se não viram, vão ver de novo o vídeo da... De novo, não, né, que vocês não viram. Porra pra caralho. Mas vão ver o vídeo da Alce Juice. A Tangisa, ela sempre, 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 sempre mantém um pote, né, bem picotado. É um Dark Lip, né, um Dark Blend. Então, um tabaco mais preto. Com bastante teor de nicotina. E é um tabaco um pouco mais forte. Então, para a galera aí que está começando, a gente indica aí fazer a climatização. Se vocês não sabem o que é a climatização, querem saber um pouco mais, comenta aí embaixo que a gente também faz um vídeo para vocês. Mas é legal fazer essa climatização. Eu já não faço mais porque eu já pude a Tangisa há algum tempo e sou muito familiarizado com esse tipo de tabaco. Gosto bastante. Então, é um tabaco, né, bem picotado, muito fácil de montar. Vocês viram aí que eu mantive na altura do pino central. A Tangisa é um tabaco mais forte. Então, se você, às vezes, quiser fazer um overpack, é interessante. Eu faço realmente quando estou querendo fazer algo diferente, sentir bastante sabor, mas pouca duração, né, o overpack acaba durando muito pouco a sessão. Então, esse aqui é o tabaco, né. E vamos para o cheiro dessa beleza aqui. E o que eu consigo sentir no cheiro, para vocês terem uma ideia do que é essa essência e por que que eu estou falando essa parada de quebrar, né, o paladar? De quebrar as pernas mesmo quando a gente puma esse negócio aqui. Vamos lá. Na Static Starlight, eu consigo sentir bastante um cheiro de tipo uva. E aí, a uva não é tipo uma balinha de uva, como a gente está acostumado a sentir o cheiro de essência de uva, né. Uma balinha, algo mais doce. É um cheiro um pouco mais azedo, uma uva mais forte. Deixa eu tentar colocar aqui mais tangível para a galera. Se você já foi, tipo, numa produção de vinho, já foi numa produção de vinho, lá no Rio Grande do Sul, tem bastante, né, gramado e tal, produção de vinho, é quase o mesmo cheiro, né. Uma roxa, mas bem forte mesmo. E o que dá o toque mais diferente nessa essência é um floral. Que floral é esse, Roberto? Não faço ideia, mano. Não faço ideia, floral, eu não, tipo, o único floral que eu conheço de nome, assim, vai ser a lavanda, mas eu acho que não é lavanda aqui, mas é um floral, mano. Um toque floral, um toque de planta, o bagulho é top, o bagulho é cabuloso. Agora vamos falar um pouco, né, fumando. Produção, manda para cá. Fica nessa porra, velho. Então a produção de fumaça realmente é algo absurdo, algo que foge do padrão, é muito boa. Então você fazendo um pack direitinho aí, claro que o pack vai fazer muita diferença. Isso é porque já está fumando aí na bagatela dos 20 minutos. É dois carvões só, se eu meter três aqui, o bagulho, uma tampa aqui, vocês não vão ver nada. Então é bastante fumaça que vocês vão estar vendo nessa essência aqui. Isso é padrão tangias, tá gente? Não é a estática em específico. É a padrão tangias. No sabor, o que eu consigo sentir para falar para vocês? No começo, as primeiras puxadas, elas são essências com floral muito forte, muito presente. Chega até a incomodar um pouco a galera. Principalmente se você nunca fumou floral, não está familiarizado, você vai achar muito estranho. Porque, tipo, é completamente diferente do que a gente tem de padrão de mercado e do que a gente puma por aí. Essências de caixinha, né? Zomo, Adalia, Zig, eu não vou me recordar de nenhum aqui que consiga chegar nesse nível de floral, né? Que consiga chegar perto, consiga se assemelhar com a tangias static starlight. E com os florais da tangias no geral. A uva. Como eu falei, ela não é de jeito nenhum uma uva doce. É um babalú de uva, um doce de uva, como a gente está acostumado também. Você sente o gosto da uva, mas é um gosto bem azedo. Um gosto bem forte também da uva. Como eu falei, lembra muito o cheiro, a sensação que você sente quando você está numa produção de vinho, né? Aqueles barris de vinho e tudo mais. É bem essa pegada, assim, de uma uva mais forte, mais encorpada, mais presente. A questão de duração da essência, né? De resistência ao calor. Eu sei que vocês querem muito saber disso, porque vocês são todos um irmão de vaca e quer economizar e quer fumar 3 horas no Roche. Se você realmente quer fumar bastante tempo, a tangias é pra você. É um investimento um pouco caro, a gente sabe. Porém, é uma essência que eu já comecei sem sacanagem. Mais de 2 horas no Roche. E se eu quisesse, eu botava mais outro carvão e não tava gosto de queimado. Claro que o gosto vai se perdendo ao longo da sessão. A gente costuma fumar aí tangias até 50 minutos de sessão com gosto relativamente bom. Ele vai saindo um pouco, claro. Porém, o gosto ainda existe. Não é aquela essência que com 30 minutos, 40 minutos de sessão você tá fumando carvão. Aqui você tá realmente fumando a essência e você sente muito a essência. Muito bom, muito bom. Então falando realmente a visão geral que eu tenho sobre a tangias static starlight. Primeiramente sobre a tangias, eu sou suspeito de falar. Eu sou apaixonado por essa marca, eu sou apaixonado por 90% das essências da tangias. É uma marca que realmente se diferencia muito do mercado. O preço é explicado na hora que você tá fumando. É uma essência que muitas vezes é difícil de silenciar, porque como eu falei, ela é um pouco mais forte. Mas aí existem métodos como a climatização pra deixar um pouquinho mais suave pra você começar. Como eu falei, a static é diferente de tudo que você vai encontrar no mercado. Faço esse desafio pra vocês. Fuma um static depois de fumar muito, muito limão. Fuma 5 rochas de limão. Depois, pega o sabor do ponto rocha. Lembra do que você sentiu no ponto rocha de limão. Com uma static e depois com um limão de novo. Você vai sentir completamente diferente, porque as suas papilas, como a aula de biologia aqui pra vocês, as papilas acabam se acostumando com os gostos que você utiliza sempre. E o gosto acaba que enfraquece. Então eu indico bastante. O preço vale muito a pena. Bom, estamos finalizando por aqui mais um vídeo no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tiveram sobre essa ciência. E realmente eu gosto muito pra caralho. E, né, como sempre, se inscrevam aqui no canal. Mano, se inscrevam, por favor, acompanhem todos os vídeos. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Né, redes sociais que vão estar passando aqui embaixo na tela. Temos o Instagram, canal Tazul. E o Facebook também, canal Tazul. Como eu já falei, eu acho que eu já falei. Se eu não falei, eu tô falando agora. Mano, explode o botão de like desse vídeo. Por favor, isso ajuda muito. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, até no final. Cara, muito obrigado. Você não tem ideia o quanto que isso ajuda a gente. Valeu? Então é nóis. Ficamos por aqui. Valeu!